Música Belezinha galera, Sertanejos Tutoriais na área aí Se inscreva no canal aí, dê seu like aí, eixe o dedão de like aí Acesse nosso site aí www.sertanejostutoriais.com.br Onde você encontra vários materiais aí Os livros, né, as apostilas de Arrocha, de Vaneira, de Guarânia As apostilas são partituradas aí, com muitos ritmos aí, partiturados Pra você pegar, escolher lá, tocar Estuda aquele loopzinho do ritmo lá e aplica nas músicas aí Tem apostilas de Arrocha, de Vaneira, de Guarânia, etc, aí, ok? Acesse captações, quem quiser uma captação profissional pra tocar, pra gravar Acesse captações eu indico pra você pôr no seu acordeom, ok? Então é isso aí Hoje a gente vai fazer uma aulinha aí de pisadinha, piseira, ok? São os ritmos aí que tá rolando muito aí Então a gente preparou 10 levadas aí, ó, matadoras aí De pisadinha, piseira, ok? Pra você aí no acordeom tá executando aí Tem a partitura bonitinha aí também aí Quem quiser acessar o site, o QR Code aqui vai levar direto para o site lá também Onde lá se encontra várias dicas gratuitas pra vocês lá também E lá também você pode dar uma olhadinha no site Onde tem várias partituras também Então é isso aí, nossa dica de hoje vai ser 10 levadas de piseiro Pisadinha aí pra você executar no acordeom aí Isso aí, galera, vamos pra cima Vamos lá, então Levadas pisadinha, piseiro, ok? Então, primeiro vamos aqui aos baixos, né? Os baixos eu vou fazer, ó, no Lá menor aqui, ó Vou fazer essa levada aqui, ó Eu vou usar esse modelo de baixo aqui na mão esquerda A gente vai usar todas as ideias em Lá menor, ok? Vamos lá, então Primeiro, ó, Lá menor aqui, ó Lá do Mi vai ser, ó As duas juntas aqui, ó Doi Mi Duas vezes o Lá doi Mi Duas vezes o Lá doi Mi E Lá, ok? E repete Vamos fazer de novo, ó Tá, tu, tu, tá, tu, tá Repetiu Tá, tu, tu, tá, tu, tá Ok? Então vamos ver com o loop da bateria agora Um, dois, três, quatro O segundo, a segunda levada Eu vou abrir aqui, ó O Lá, lá na ponta também Então vai ficar, ó Lá, Dô, Mi e Lá, ok? Então, faço essa abertura aqui Agora eu vou tocar o Dô e Mi junto O Lá duas vezes Agora aqui, ó O Dô e o Lá Mêsseis cinco Lá duas vezes Dô e Lá de novo E o Lá E faço a repetição Então ficou, ó Tá, tu, tu, tá, tu, tá Repetiu Tá, tu, tá, tu, tá Ok? Vamos ver com o loop Dois, três, quatro A terceira levada Eu continuo mantendo aqui, ó A abertura aqui, ó Lá, Dô, Mi e Lá E vou tocar aqui, ó Dô e Lá Toco o Lá duas vezes sozinho Dô e Lá de novo Dô e Lá duas vezes sozinho Dô e Lá E o Lá Então ficou assim, ó Tá, tu, tá, tu, tá Repetiu Ok Vamos ver com o loop Um, dois, três, quatro A quarta levadinha de pisadinha Piseiro Mantenho aqui a abertura de novo, né, ó Doi Lá Duas vezes o Lá Doi Lá Duas vezes o Lá Agora, Dô e Mi, ó Finalizo no Lá Então ficou assim, ó Repetiu O loop Dois, três, quatro A quinta Quinta, voltamos aqui O Lá menor aqui, ó Fechadinho Lá, Dô, Mi Porém, vou fazer arpejos agora Então, Dô e Mi, ó Agora, ó Lá, Dô, Mi Lá, Dô, Mi Faço a repetição de novo Dô e Mi, ó Lá, Dô, Mi Lá, Dô, Mi Lá Ficou assim, ó Com o loop Dois, três, quatro A sexta é só arpejo, ok? Então, Lá, Dô, Mi Lá, Dô, Mi Lá, Dô, Mi Lá Faço a repetição Mi, Lá, Dô, Mi Lá, Dô, Mi Lá Então, vai ficar assim, ó Com o loop, né? Um, dois, três, quatro A sétima, volto naquela abertura grande aqui, ó Lá, Dô, Mi Lá Agora, eu vou tocar, então, ó Dô e Mi Vou arpejar, ó Lá, Dô, Lá Lá, Dô, Lá, Lá Faço a repetição de novo Dô e Mi Lá, Lá, Dô, Lá, Lá Então, ficou Vamos ver com o loop, né? Um, dois, três, quatro Oitava Vou começar aqui, ó Dô e Lá Faço o arpejo Lá, Dô, Lá Lá, Dô, Lá, Lá Toco de novo Doi, Lá Repetição, ó Lá, Dô, Lá, Lá Lá, Dô, Lá, Lá Então, ficou, ó Vamos ver com o loop, né? Dois Um, dois, três, quatro Nona levada Vai começar com o arpejo aqui, ó Lá, Dô, Lá, Lá, Dô, Lá Agora, Dô e Mi, ó Fecha no Lá Então, ficou, ó Lá, Dô, Lá, Lá, Lá Pará, 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 Pará Vamos ver com o loop aqui, né? Dois, três, quatro A décima Vamos fazer só arpejos, ó Lá, Dô, Lá, Lá, Dô, Lá, Dô, Lá Repete de novo Lá, Dô, Lá, Lá, Dô, Lá Então, vai ficar assim, ó Vamos ver com o loop Um, dois, três, quatro Bom, é isso aí, galera Quem quiser saber mais sobre esse assunto de levada Eu tenho várias apostilas Eu tenho várias apostilas de vários ritmos, né? Apostila de Arrocha Apostila de Ivaneira Apostila de Forró E aí vai, entendeu? Eu tenho vários livros partiturados, assim Com as partituras com inúmeras levadas E também, além das videoaulas aí, né? Com os ritmos Ensinando os ritmos As diversas variações aí Aqui na direita E na esquerda também, ok? E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti